Salve salve galerinha BR, serão todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera hoje eu quero estar passando uma dica muito interessante para todos vocês de como você verificar o tanto de carga que você tem então na sua pilha ou na sua bateria do seu controle do Xbox One. Bom, uma vez você aqui no início do seu Xbox One, você tem dois modos de você verificar o tanto de carga que você tem na sua pilha ou na sua bateria do controle, tá? Uma vez aqui no início do Xbox One, você aperte rapidamente no botão Xbox no centro do seu controle, nesse botão aí, beleza? Dá um leve toquezinho, você já vai ser visualizado, vai ser indicado aqui no cantinho do seu lado direito, beleza? Bem aqui onde estou mostrando com a setinha, ali o seu controle e a carga, tá? O quanto você tem ali de carga se dá para você jogar ou não o jogo que você está querendo jogar, beleza? Às vezes você quer pegar aí uma hora de carga, uma hora de jogo e não sabe se você tem carga ou não o suficiente na sua bateria ou na pilha do seu controle para você poder jogar tranquilamente. Esse é um dos modos de você visualizar. Outro modo de você visualizar é através dos sistemas conectados no Xbox One. Na onde você vê isso? Aperta então o botão menu do seu controle, vá até o setor de configurações. Aqui em configurações, você vai descer até essa opção aqui, é chamado dispositivos e acessórios. Aqui demonstra todos os dispositivos e acessórios que estão conectados ao seu Xbox One. Você clica aqui, procure então o seu controle sem fio, beleza? Tá aqui. E aqui então vai mostrar também o tanto de carga que você tem na sua pilha ou na sua bateria do seu controle, tá bom? Então você tem essas duas formas aí de você poder verificar o tanto de carga e o tanto de bateria que você tem aí, o tanto na sua pilha. Futuramente eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre qual a função e a finalidade de você atualizar o controle, como está mostrando aqui, e outras coisas a mais. Mas no vídeo de hoje, eu apenas mostrei para vocês uma dica bem rápida, tá bom? De como você verificar o tanto de carga ou o tanto de bateria que você tem aí no seu controle, para que você possa encarar tipo uma hora de jogatina direto, sem se preocupar se o controle vai ou não desligar no meio da partida, tá bom? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado de alguma forma com este vídeo. Eu quero desejar a todos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!